MÚSICA MÚSICA Eu estou indo para a minha primeira prova de 12 horas agora. A primeira prova contra o relógio vai ser a 12 horas de Piracicaba no sábado. É... É assim, o meu planejamento é tentar não parar. E andar o mínimo possível. Se eu tiver um ritmo muito forte, é a minha estratégia. Se eu tiver um ritmo muito forte, é diminuir um pouco. Se eu quebrar, sentir que estou cansado, eu ando. Mas parar é a minha estratégia. Eu estou indo com a ideia de tentar não andar e não parar. Vou editar um ritmo, iniciar em um ritmo e editar ele até o final. Sim, eu acredito que o pacer é uma ferramenta essencial para o ultramaratonista que quer chegar lá e se destacar, chegar entre os primeiros. Porque você não pode falhar. Você tem que correr, tem que editar o ritmo do atleta. Falar se o atleta está devagar demais. É observar os outros atletas. Se eles estão muito à frente ou vindo muito atrás, aí você diminui o ritmo. Preparar a suplementação. Não deixa faltar água, não deixa faltar suplemento. Eu tenho que estar muito bem preparado fisicamente e mentalmente. Porque você está na mesma guerra do atleta. Você está ali sofrendo com a temperatura, pegando aquele sol no rosto o dia todo e pegando o frio da madrugada. Porque a gente conhece na BR, no caso da BR, no sul de Minas, é muito frio na madrugada. E já é uma região montanhosa, muito frio. E você está sofrendo mesmo que o atleta. Só que você, no meu ponto de vista, eu acho que você sofre um pouco mais. Porque o atleta tem o tempinho dele de descanso. Só que enquanto o atleta está descansando, você está olhando para ele e monitorando.